Hoje, você verá a história de um homem que no escuro cenário da traição familiar se viu envolto em uma teia de acusações falsas de sua própria irmã, a filha de ouro de seus pais. Uma mãe que protegia sua filha de ouro, uma festa clandestina que se tornou um campo de batalha familiar e a jornada tumultuada que o aguardava quando ele se recusou a ser cúmplice nos pecados de sua própria irmã. Isso aconteceu alguns anos atrás. Agora estou na casa dos 30, mas na época tinha 22 anos. Minha irmã tinha 18 anos e era a filha adorada da minha mãe. Meu pai, felizmente, tinha a cabeça no lugar e sempre chamava minha irmã para a realidade. No entanto, a interferência da minha mãe sempre significava que minha irmã escapava facilmente. Isso é o que aconteceu naquela época. Meus pais decidiram tirar férias para visitar a Suíça e deixaram minha irmã cuidando da casa. Eles disseram a ela que não poderia fazer festas, mas essa era uma regra que ela ignorava completamente. Um dia após nossos pais partirem, minha irmã começou a enviar convites para uma festa e prometia álcool grátis. Eu ainda não tinha visto aquela postagem, mas minha irmã me ligou e pediu para eu comprar álcool para a festa, pois eu era maior de idade e podia comprá-lo legalmente. Ela também queria que eu pagasse por isso e disse que me convidaria para a festa e me apresentaria a uma garota fácil para me recompensar. Eu disse a ela que não ia quebrar a lei para fazê-la feliz. Ela nunca deveria ter dito às pessoas que sua festa teria álcool. Ela gritou comigo ao telefone que eu estava arruinando a vida dela e que não poderia desfazer os convites agora que estavam todos no Facebook. Eu olhei para a postagem dela e bati a mão na testa. Eu disse a ela que o que ela fez foi muito estúpido e que ela e os amigos eram todos menores de idade, então era ilegal. Ela tentou dizer que só seria ilegal se eu entregasse eles para a polícia. Eu disse que não seria dedo duro, mas também não compraria bebidas para ela. Ela gritou comigo mais um pouco, então eu desliguei o telefone. Bem, naquela noite minha irmã fez a festa e alguém chamou a polícia por consumo de álcool por menores. Depois de ser presa e confrontada pela polícia mais tarde, minha irmã me acusou de fornecer o álcool que ela estava usando. Acontece que ela na verdade invadiu o armário de bebidas do meu pai e achou que seria melhor me culpar por seu crime. A polícia veio e me prendeu no meu apartamento no dia seguinte à festa. Eles pareciam já convencidos de que eu era culpado e não me ouviram direito quando eu disse que nunca estive lá. Mas eu cooperei voluntariamente com eles. Na delegacia, contei toda a história e os convenci a olhar a postagem do Facebook da minha irmã. Felizmente, havia algumas pessoas lá que me ouviram, mas ainda tive que passar a noite na cela enquanto meus pais foram chamados. Minha mãe e meu pai voaram de volta para casa durante a noite e pagaram a fiança tanto para minha irmã quanto para mim, mas minha mãe tentou fazer meu pai me deixar na cadeia porque minha irmã também contou a eles suas mentiras. Mas meu pai tirou um tempo para falar comigo e olhar nos olhos da minha irmã, então ele acreditou em mim. E isso causou uma briga entre ele e minha mãe. Quando chegaram em casa, meu pai descobriu que minha irmã havia invadido o armário de bebidas dele e falou com a polícia em meu nome. Minha mãe, no entanto, ainda queria colocar a culpa em mim porque, como ela disse, as acusações estavam arruinando o futuro da bebê dela. Mas minha inocência foi ainda mais comprovada pelo fato de que eu e meu carro aparecíamos nas filmagens quando saí do trabalho e quando cheguei em casa pouco depois, pois o apartamento em que eu morava na época tinha câmeras de vigilância para o estacionamento. Meu carro não se moveu dali pelo resto do dia e da noite, ao contrário do que minha irmã disse à polícia. Eu teria saído e comprado álcool para ela, mas não fui visto em nenhuma loja de bebidas da cidade nas filmagens, e minha conta bancária não mostrava transações comprando álcool. A casa dos meus pais também tinha uma câmera na porta da frente, e meu carro nunca foi visto na garagem naquele dia. Depois de ser confrontada com esses fatos, a história da minha irmã mudou para dizer que eu já tinha o álcool e dei a ela no meu apartamento. Mas o carro da minha irmã também nunca apareceu no meu apartamento, e havia apenas três cervejas baratas na geladeira do meu apartamento, sem álcool forte. Minha irmã finalmente teve que desistir de suas mentiras, e meus pais ficaram muito desapontados com ela. Mas minha mãe ainda tentou me convencer a assumir a culpa por minha irmã. Ela veio ao meu apartamento e exigiu que eu dissesse à polícia que tudo foi culpa minha. Eu disse que não ia arruinar meu futuro por minha irmã. Ela se recusou a sair e passou de exigir para implorar. Ela até se ajoelhou e tentou me convencer de que ela e meu pai resolveriam tudo a longo prazo se eu apenas assumisse a culpa agora. Eu disse que preferia viver minha vida pobre do que ter um crime grave em meu registro. Ela fez um escândalo enorme e começou a jogar coisas porque eu me recusei a fazer o que ela queria. Ameacei chamar a polícia, e ela saiu do meu apartamento, me xingando como uma mulher louca. Nunca ouvi tantos palavrões dela antes ou desde então, mas ela ficou me xingando até chegar ao carro e terminou dizendo que deveria ter me abortado antes de sair dirigindo. Liguei para meu pai imediatamente e contei tudo o que aconteceu. Ele ficou insanamente irritado e teve uma grande briga com minha mãe assim que ela chegou em casa. Ela nem negou nada do que disso fez, porque achou que seria pelo bem maior de sua filha. Mas meu pai disse a ela que ela não podia me destruir para salvar minha irmã. Então ele ameaçou se divorciar dela se ela não tentasse resolver as coisas. Ela acabou soluçando e depois disse que faria o que ele quisesse. Meu pai disse que era terapia de casal e familiar ou era divórcio. Minha mãe assinou um acordo pré-nupcial antes de se casar com ele e realmente não teve escolha na terapia familiar. Eu a confrontei sobre como ela sempre acreditava nas mentiras da minha irmã. Minha irmã tentou dizer que não eram mentiras, mas cada uma que eu apontava ao longo dos anos mostrava o contrário. Eu tinha tomado tempo para fazer uma lista de todas as que eu conseguia lembrar da última década e que todas foram provadas. Ela mentiu, e minha mãe e minha irmã foram forçadas a ficar em silêncio enquanto eu as lia. Elas tentaram interromper repetidamente, mas meu pai e o terapeuta as silenciaram. Minha irmã, agora provada sem sombra de dúvida como mentirosa e manipuladora, apenas se calou e se recusou a dizer mais alguma coisa ao terapeuta. E minha mãe finalmente pediu desculpas para mim. Mas era claramente um pedido de desculpas forçado porque ela parecia muito desconfortável fazendo isso. Eu disse a ela que seu pedido de desculpas era muito falso. E depois de tantos anos de favoritismo, o estrago já estava feito. Minha relação com ela nunca realmente se recuperou porque ela estava convencida de que eu era culpado. Não importava o que fosse dito até que minha irmã admitisse a verdade, e então queria que eu fingisse ser culpado de qualquer maneira, para proteger sua filha favorita. Mas nada aconteceu do jeito dela, então ela simplesmente voltou a chorar por causa disso. Quando minha irmã foi ao tribunal, minha mãe suplicou ao juiz para ser indulgente com minha irmã pelas acusações de consumo de álcool por menores e fornecimento de álcool a outras pessoas menores de idade, além de tentar me incriminar por seu crime. Ela também resistiu à prisão quando a polícia chegou e interrompeu a festa. Ela estava muito bêbada quando aconteceu. Eles a mantiveram na cela durante a noite para ela se recuperar. E então ela disse à polícia que foi eu quem havia fornecido o álcool. Os apelos da minha mãe, junto com o advogado implacável que meus pais contrataram, conseguiram convencer o juiz a fazer um acordo, desde que minha irmã se declarasse culpada, o que ela não queria fazer. Mas seu advogado altamente recomendou que ela aceitasse o acordo para evitar a prisão, pois não havia outra maneira de impedir que ela tivesse um crime grave em seu registro. O advogado de minha irmã usou o fato de que o álcool não foi comprado naquele dia, mas já estava na casa muito antes da festa acontecer para ajudar a reduzir as acusações. O perfil do Facebook da minha irmã também foi completamente excluído por ela, assim que ela pôde para esconder a postagem. O juiz só queria encerrar o caso, então minha irmã se safou com uma multa considerável, que nossa mãe pagou na maior parte do próprio bolso, e alguns anos de liberdade condicional. Ela também foi obrigada a fazer terapia, pelo nosso pai. Ela nunca mostrou realmente remorso pelo que fez, no entanto, e só tinha animosidade por mim, não importa o quão errada ela estivesse. Eventualmente, ela foi diagnosticada como narcisista depois que meu pai a fez ir a um médico após o término de sua liberdade condicional e quatro anos de faculdade. Ela decidiu que iria embora para a Califórnia e nunca mais voltaria assim que conseguisse um bom emprego. Atualmente, ela trabalha em um escritório em Los Angeles, e não nos falamos há anos. Meu pai conseguiu esse emprego para ela, e ela não mostrou nenhum apreço real por isso. Até minha mãe desistiu da ideia de ela voltar para casa nas festas e de nós sermos uma família novamente. Isso a consumiu por alguns anos, mas agora ela está apenas amarga. Ela realmente não me culpa mais, mas parece que só mostramos indiferença um ao outro. Apenas porque minha irmã a cortou não me faz o novo favorito de fato. Isso apenas significa que minha mãe perdeu sua filhinha e não a está recuperando. Ela não pode deixar meu pai porque depende demais dele, apesar de ter sua própria carreira. Ela nunca quereria estar sozinha novamente, então ela se tornou apenas uma casca do que era antes. As coisas entre eu e meu pai ainda estão ótimas. Ele praticamente renegou minha irmã pelo que ela fez e parou de se importar se ela algum dia falará com ele novamente. Ele e minha mãe nem dormem mais no mesmo quarto. Ela se mudou para o quarto de hóspedes há uns 5 anos e permaneceu lá. O casamento deles hoje em dia é praticamente apenas no papel. Informação É um crime fornecer álcool a menores. Minha irmã forneceu álcool roubado para pelo menos uma dúzia de pessoas com menos de 18 anos. Então ela resistiu à prisão e tentou me incriminar mentindo para a polícia. O fato de ela ter se safado facilmente graças ao advogado astuto que meus pais contrataram foi incrivelmente sortudo. Não que ela tenha sido grata. O juiz a multou por cada pessoa a quem ela deu álcool, o que somou, juntamente com o custo do advogado. Bem, meus pais perderam muito dinheiro. Sim, meus pais são ricos, especialmente meu pai, pois ele é dono de negócios. Ele possui vários negócios, na verdade, um grande e alguns menores. Ele até é dono de um dos postos de gasolina locais. E a cidade em que vivemos está cheia de policiais de olho em qualquer ação. Também ouvi dizer que alguns dos menores detidos naquela festa eram filhos de policiais, o que não ajudou em nada quando os policiais vieram até mim. A razão pela qual a investigação foi tão longe é porque meu pai a impulsionou. Eu também fiz questão de fornecer algumas das evidências, como as filmagens do meu trabalho, do meu prédio de apartamentos e os extratos bancários mostrando que eu não comprei a bebida alcoólica. O restante meu pai insistiu. Ele conseguiu que um advogado pegasse as filmagens de todas as lojas de bebidas da cidade daquele dia, embora minha mãe tenha tentado dissuadi-lo de fazer isso no final. E isso exigiu muito para provar que minha irmã era uma mentirosa, porque ela tentou manter sua história com firmeza. Mesmo depois de meus pais descobrirem que ela pegou a bebida do armário de bebidas do meu pai. E sim, meus pais perderam uma fortuna, basicamente pagando para a corte arquivar a maioria das acusações contra minha irmã. Minha irmã teve que pagar algo em torno de 10%. É mais ou menos isso. E isso é só um pouquinho. Meus pais a fizeram pagar. Eles ainda pagaram pela faculdade dela depois disso também. Então, as pessoas chamando isso de drama de gente rica estão exatamente certas. Por que foi exatamente isso? Na época em que isso aconteceu, eu ainda estava na faculdade, mas meu pai insistiu que eu tivesse um emprego de meio período para aprender o valor do trabalho. E ele estava totalmente certo sobre isso. Minha família é rica, mas meu pai tentou me impedir de agir como mimado enquanto eu crescia. Eu até comprei meu próprio primeiro carro com dinheiro que ganhei trabalhando meio período, mas não posso dizer o mesmo da minha irmã, já que minha mãe a tratava como uma princesa. O restante da família como um todo também odeia a minha irmã após o que ela fez naquela época, então não houve muita perda de amor quando ela nos ignorou. Exceto por minha mãe. Ela chorou muito por um ano inteiro. Eu também. Sim, isso aconteceu nos Estados Unidos e sim, foi estúpido como a polícia me prendeu. Meu pai teve algumas palavras bem fortes com eles sobre isso, mas acho que os policiais não tinham nada melhor para fazer, e a prisão foi retirada do meu registro depois que eu fui considerado inocente. Mas, como alguém nos comentários apontou, é assustador como sua liberdade pode ser facilmente tirada de você. Instintivamente, tenho evitado a polícia desde que isso aconteceu. Para eles, prender o filho de um cara rico deve ter sido um grande escândalo prestes a acontecer. E não, ninguém ficou ferido como resultado de dirigir sob a influência. Mas conversei com meu pai e ele disse que houve alguns casos de dirigir sob influência de álcool porque alguns dos menores lá entraram em seus carros e tentaram dirigir embora. Considerando que ouvi dizer que algumas das pessoas lá eram filhas de policiais, isso só piorou para mim. Os policiais que me prenderam pareciam ter idade intermediária, então se os filhos deles estivessem envolvidos, isso pode explicar por que me trataram como culpado. Há aqueles que dizem que isso é falso, eu queria que fosse porque é tão estúpido que realmente deveria ser. Mas minha irmã ingrata quebrou nossa família e quase destruiu minha reputação também. Hoje em dia, todos na cidade a esqueceram. Ela perdeu a maioria, se não todos, os amigos depois daquela festa, porque todos foram presos. A atualização Eu esperava poder sair desta conta e nunca mais voltar, mas parece que minha irmã viu meu post original no YouTube. Ela desde então ligou para casa e tentou criar o caos. Ela entrou em contato com nossa mãe em uma fúria furiosa e disse que eu a humilhei, e para minha surpresa completa, minha mãe não se importou. Minha irmã disse a ela como encontrar o post, e ela o leu. E agora ela estava brava comigo, mas mais porque ela sentiu que eu a fiz parecer uma mamãe mais uma vez. Mas meu pai se envolveu e disse que não era como se eu estivesse mentindo, porque naquela época as coisas que ela e minha irmã fizeram eram inaceitáveis. Minha mãe concordou de uma maneira muito triste, mas ainda disse que gostaria que eu nunca tivesse postado a história. Eu suponho que não podia culpá-la por isso. Acabei falando com minha irmã pelo telefone, pois nossa mãe deu a ela meu número atual, e a primeira coisa que ela fez quando atendi foi gritar no meu ouvido. Encerrei a ligação por causa dos gritos, e então a ligação foi seguida por uma enxurrada de mensagens de texto. Minha irmã exigiu que eu retirasse meu post original. Eu recusei. Ela ameaçou fazer nossos pais me obrigarem a retirá-lo. Mas nossos pais nessa época já sabiam sobre o post, e entre eles, nosso pai não se importa. E nossa mãe está mais irritada porque eu a fiz parecer uma mamãe novamente. Então, ela ameaçou conseguir um advogado e me processar por difamação. Eu disse a ela para seguir em frente. Meu post foi feito anonimamente, e se ela processar, muitas pessoas vão descobrir que meu post era sobre ela. Ela perguntou se isso era uma ameaça. Eu disse que não. É apenas algo que provavelmente acontecerá se as pessoas investigarem mais sobre nosso passado. Se ela iniciar um processo, isso pode até afetar sua carreira. Em vez de responder por texto, minha irmã me ligou novamente, e eu disse a ela que desligaria e a bloquearia se ela gritasse no meu ouvido mais uma vez. Ela exigiu com raiva que eu simplesmente retirasse meu post original ou então. Eu apontei que esta é a primeira vez que conversamos em seis anos e que ela não teve problema em me prejudicar no passado sempre que podia. E agora ela está brava porque suas próprias ações estão refletindo negativamente sobre ela quando ninguém mais sabe que a história é sobre ela, exceto nós. E realmente não me importava mais com o que ela achava de mim. Meu pai praticamente a deserdou, e ela destruiu todo o amor de filha dourada que nossa mãe tinha por ela. Minha irmã realmente negou ser uma filha dourada, então comecei a explicar exatamente o que era. Ela me interrompeu, dizendo que ela está no Reddit o tempo todo. Ela sabe o que é uma filha dourada. E eu só pude rir com o fato de que ela sabe disso e ainda negou ter sido uma. Apontei todas as coisas do meu primeiro post, como ela mentiu tanto, como sempre tinha nossa mãe ao seu lado, como era abertamente a favorita de nossa mãe e como ela esperava que tudo lhe fosse entregue. Ela era uma filha dourada. Não há como negar isso. Bem, ela levou isso muito pessoalmente e disse que gostaria que nossa mãe tivesse me abordado, assim como ela disse todos aqueles anos atrás. Quando me recusei a assumir a culpa pelo crime da minha irmã, apenas em mais um pouco e perguntei se era tudo o que ela tinha em seu pequeno livro negro de insultos ruins. Ela não achou engraçado eu achar tão engraçado. Eu retruquei dizendo que ela é uma narcisista que se importa apenas consigo mesma e sempre será. Ela sugou muito dos nossos pais e não tem apreço por isso. Desde o emprego bem remunerado que ela conseguiu. Que nosso pai conseguiu para ela. Ela zombou de mim e disse que conseguiu aquele emprego por mérito próprio. Eu ri novamente. Não, ela não conseguiu. De repente, um escritório bem conectado a contatar de um estado distante depois da faculdade para trabalhar para eles quando ela não tinha experiência anterior como estagiária. E isso simplesmente não acontece. O antigo CEO daquela empresa era amigo do nosso pai antes de falecer, e nosso pai pediu o favor. Foi assim que ela conseguiu aquele emprego. Minha irmã, é claro, entrou em mais negação sobre a verdade que eu apresentei. Mas acho que finalmente clicou em sua mente que eu estava certo. Ela é uma narcisista, mas não é burra. Então ela começou a se gabar de como está se saindo bem nesse emprego. Ela chegou à assistente de gerente e está prestes a ser a próxima na fila para gerente em tempo integral um dia. Eu não estava impressionado, e ela exigiu saber por quê. Então, apontei que eu avancei para gerenciar um dos negócios menores do nosso pai inteiramente. Claro, foi uma promoção técnica por meio do nepotismo, mas eu trabalhei duro para conquistá-la, e meu pai declarou abertamente que quando ele um dia falecer, eu herdarei tudo. Não que eu esteja ansioso por isso, como ela indubitavelmente estaria. Eu realmente quero que nosso pai viva por muito tempo. Ela ficou tão irritada que desligou o telefone e depois ligou novamente para nossos pais. Ela perguntou a nosso pai se ela realmente havia sido deserdada, e eles confirmaram que ela estava no testamento do pai apenas com uma pequena quantia para que ela não pudesse contestar. E se ela tentasse contestar, automaticamente não receberia nada. Até mesmo o testamento da nossa mãe praticamente a excluiu. Minha irmã acabou chorando e dizendo que não era justo, mas ambos os nossos pais apontaram que ela me acusar todos aqueles anos atrás não era justo. Sumir e cortar contato com eles depois de pagarem tanto dinheiro para impedi-la de ter um registro criminal, e pagarem 4 anos de faculdade para ela, também não era justo. Eles não tinham mais nada que queriam dar a ela. Ela acabou bloqueando todos nós, desde telefones até redes sociais. Não podemos ver mais nada, mas realmente não nos importamos. Minha mãe me sentou e me deu um pedido de desculpas há muito esperado e mais sincero pelo que aconteceu há tanto tempo, especialmente por aquele dia. Ela tentou me fazer assumir a culpa pela minha irmã anos sem minha irmã em sua vida. E o incidente recente a fez perceber mais do que nunca que ela foi uma péssima mãe para nós dois, e ela não pode desfazer nada. Mas ela queria pelo menos dizer que sentia muito e que me amava. Ela só estava muito envergonhada para mostrar isso de verdade. Agora, finalmente, está procurando terapia, e até está fazendo um esforço para passar mais tempo com meu pai. Como nos velhos tempos. É irônico, na verdade. Minha irmã desfez nossa família, e depois ela de alguma forma a colocou de volta sendo a mesma pessoa ruim que sempre foi. Então, irmã, se você ver este post, e aposto que verá. Não se incomode em tentar entrar em contato conosco novamente, porque se o fizer, qualquer drama que você cause vai parar bem aqui. Por favor, nos deixe em paz pelo futuro previsível. A atualização 2 Depois de todo esse tempo, dei uma olhada para fazer uma atualização e descobri que meu último post foi removido. Então estou repostando sem mencionar sobre Dites. Minha irmã atingiu um novo nível de manipulação há alguns meses. Ela apareceu de repente na casa dos nossos pais com um namorado e um teste de gravidez positivo, dizendo que estava grávida de dois meses. Ela afirmou que queria fazer as fases para que seu filho pudesse conhecer os avós. Vi isso desde o início. Minha irmã se esforçou para engravidar para que nosso pai a incluísse novamente no testamento e nossa mãe a transformasse novamente na filha adorada. Mas as coisas não aconteceram desse jeito. Foi em fevereiro quando minha irmã apareceu. De repente, ela tirou uma licença do trabalho para nos visitar. Ela até tentou agir toda sorridente perto de mim, mas eu ainda podia ver o ódio em seus olhos. Ela ainda me culpava. Ela nunca parou de me culpar. Mas fingiu que tinha percebido seus erros. Minha mãe parecia comprar a encenação dela, mas meu pai não acreditou nem um pouco. Embora meus pais desejassem ter um neto, eles aceitaram minha irmã de volta momentaneamente, mas não sem garantir se isso não era uma fraude. Spoiler! Era uma fraude. Meu pai sugeriu que minha irmã fizesse outro teste de gravidez para confirmar. Esperávamos que ela protestasse, mas ela pegou o que meu pai conseguiu e o usou voluntariamente, e o resultado foi positivo. Então ela realmente estava grávida. Meus pais pediram um tempo sozinhos com minha irmã, então eu fui para casa e não os vi até a tarde do dia seguinte. Obtive os detalhes do que aconteceu com meus pais. Na noite anterior, eles tiveram uma longa conversa com minha irmã sobre todas as coisas que ela fez, e disseram a ela que ajudarão a sustentar o neto e criar um fundo para a faculdade dele. Mas se minha irmã queria um lugar de volta na família, então ela teria que trabalhar duro para isso e provar que mudou. Porque era óbvio com o timing da gravidez que ela só engravidou para tentar reconquistar o favor da família. Ela negou isso, é claro, mas suas ações passadas falaram por si mesmas. Nossos pais queriam que ela procurasse terapia, tanto individual quanto em grupo, com eles por videochamadas. E também queriam que ela se desculpasse comigo pelo que fez anos atrás, já que sempre se recusou a fazer isso. Foi quando ela finalmente se quebrou e disse que eu não mereço desculpas porque eu sou a razão pela qual ela teve a vida arruinada desde o início. Bem, meu pai não deixou isso passar e praticamente rugiu para ela. E então ele disse que ela nunca foi grata por nada que fizeram por ela, e que estava apenas me culpando para não ter que admitir a culpa por suas próprias ações. Minha mãe concordou e disse que ela precisava perceber que suas próprias ações passadas estavam completamente erradas. Como quando ela tentou me forçar a assumir a culpa por ela naquela época para que seu bebê não se metesse em encrenca, e como ela disse coisas horríveis para mim quando recusei. E se ela pudesse admitir genuinamente seus erros, minha irmã também poderia. Bem, minha irmã surtou e foi embora com o namorado. Às poucas vezes que encontrei o cara, pude perceber que ele estava com minha irmã pelo dinheiro, porque ela o tratava muito mal. Ela até deu uma cotovelada nele no estômago, bem na minha frente. De qualquer forma, minha irmã voltou no dia seguinte com um pedido de desculpas longamente ensaiado para eles, lágrimas de crocodilo incluídas. E mais uma vez, a única razão pela qual nossos pais a aceitaram de volta foi por causa da gravidez. Ela foi restalada em seu antigo quarto e passou os próximos dias tentando agir toda sorridente. Mas a atuação dela foi bem ruim. Ainda era esperado que ela me desse aquelas desculpas há muito tempo esperadas, e eu me encontrei com ela e seu namorado em um restaurante local escolhido pelos nossos pais. Achamos que se ela fosse me dar algo remotamente genuíno como um pedido de desculpas, não poderia ser na frente dos nossos pais. Ela começou o pedido de desculpas basicamente murmurando, e quando seu namorado queria que ela falasse mais alto, foi aí que ela o cotovelou no estômago, e com força. Ele pediu licença e nos deixou a sós. Assim que ele saiu, minha irmã começou o que era mais um, não pedido de desculpas, basicamente dizendo que sentia muito pelo que aconteceu ao tentar me incriminar, mas que isso ainda nunca teria acontecido se eu tivesse aceitado naquele dia e conseguido a bebida para a festa dela. E então nós dois poderíamos ter tido um ótimo momento. Eu contra-argumentei que ela ainda não entendia. Ela me incriminou, e quando a polícia foi chamada por causa dela, não tinha nada a ver comigo. Então, se eu tivesse ajudado naquele dia, então eu teria sido preso e acusado também. Eu me levantei e disse, você ainda não mudou. Você só vive em seu pequeno mundo autoimportante e saí. Quando os pais dela souberam disso, minha irmã tentou negar as palavras que tinha dito para mim, mas meu pai conhece o dono daquele restaurante. Ficamos sentados longe de outros convidados barulhentos e fomos colocados logo abaixo de uma câmera de CCTV com áudio. Ela capturou tudo, e meus pais receberam o vídeo em questão de horas do dono do restaurante. Eles o reproduziram na frente da minha irmã e disseram a ela que é exatamente por isso que ela não está recebendo muito no testamento. Seu filho pode estar, mas não ela. Foi quando ela fez um escândalo e saiu gritando. E dessa vez ela não voltou. Ela entrou no carro e dirigiu todo o caminho de volta para sua cidade sem dizer mais uma palavra para nenhum de nós. Mais tarde, ela ligou para dizer que seu namorado a abandonou e ela não sabia onde ele estava. Como eu pensei, ele claramente estava nisso pelo dinheiro. E quando o plano deles falhou, ele a abandonou. Agora, minha irmã está com cerca de 4 meses de gravidez, com o pai do bebê dando fora. Ela ainda envia atualizações da gravidez para nossos pais. E meus pais estão tendo muita dificuldade em lidar com o fato de que seu futuro neto está sendo usado como uma tentativa de barganha para minha irmã se infiltrar de novo. E se você ver este post, eu avisei que faria isso se tentasse mais alguma coisa. Você deixou nossa mãe desolada novamente. Nosso pai além de decepcionado e eu como seu bode expiatório mental porque você ainda não consegue admitir que foi 100% sua culpa. Você foi deserdada. Você não mudou nada, e duvido que mudará algum dia. Nova atualização. Sim, eu entendo que essa história parece extremamente falsa. Também estou ciente de que vender o próprio filho não é exatamente legal. Bem, meus pais encontraram uma maneira e envolveu mais de um advogado e foi chamada de algo mais como um acordo financeiro. Sim, envolveu uma quantia absurda de dinheiro. E meus pais tiveram um impacto financeiro maior nisso do que eu insinuei anteriormente. Isso realmente adiou a aposentadoria do meu pai em cerca de 10 anos. Não posso fazer suposições sobre os números, mas sei que propriedades na Califórnia podem ser vendidas por uma quantia absurda. Também houve algumas perguntas sobre quem está criando o meu sobrinho e como. Vamos dizer que isso está complicado no momento. Há algum tempo, minha irmã deu à luz a um menino. Ela fez questão de nos informar o gênero com bastante antecedência, além de enviar aos nossos pais fotos de ultrassons e qualquer outra coisa que mantivesse o desejo deles por um neto funcionando. Minha irmã só permitiu que nossos pais fossem ao hospital para conhecer o neto no nascimento. Eles tiveram que pegar um voo de última hora para apenas para estar lá. Minha irmã também me proibiu de ir. Ela disse que eu já tinha arruinado bastante a vida dela, ela desejava ser filha única, desejava que eu estivesse morto. Todas essas coisas repetidamente. E ela não quer que eu chegue perto dela novamente. Bem, o sentimento é mútuo, embora. Três meses antes do parto, minha irmã apareceu de novo. Dessa vez, ela implorou aos nossos pais para deixá-la entrar, para conversar e não entrar em contato comigo dessa vez porque ela realmente não queria que eu estivesse lá. Ela só tinha um dia antes de ter que voltar para LA e tinha dirigido a noite toda. Eu não estava lá para ver, mas pelos detalhes que obtive dos meus pais, minha irmã foi chorar para minha mãe e implorou para ela aceitá-la de volta na família. Meu pai disse que minha mãe mal queria olhar para ela. Meu pai confrontou minha irmã e disse que ela nem se deu ao trabalho de tentar contatá-los por anos e que ela só estava de volta e até mesmo grávida porque tudo era sobre dinheiro para ela. Se ela nunca tivesse visto meu post no Reddit, ela ainda estaria sem contato conosco. Minha mãe falou e disse a ela que esperava por tanto tempo que minha irmã voltasse para visitar ou mesmo apenas falar com ela, mas foram anos sem contato. Ela fez tudo por ela. A favoreceu, defendeu suas mentiras, garantiu que ela não fosse condenada por um crime grave no tribunal, e ainda assim minha irmã mostrou zero apreço. Meu pai, voltando a isso e até mesmo me comparando com ela e como eu pelo menos apreciava meus pais. Então, ele soltou que eu fui feito um sócio legal nos negócios que estou gerenciando e que estou no caminho para eventualmente ocupar o lugar dele um dia. Depois disso, me disseram que minha irmã ficou estérica e gritou que não era justo e que deveria ser ela no lugar. De alguma forma, ela ainda foi autorizada a passar a noite em seu antigo quarto, e na manhã seguinte ela soltou essa bomba para os meus pais. Ouvi dizer que ela estava completamente sem emoção. Acho que ela não sentiu a necessidade de manter a atuação. Ela disse que permitiria que minha mãe e meu pai adotassem seu filho em troca de uma casa na sua cidade e uma quantia não divulgada de dinheiro da qual não estou a par. E sabe de uma coisa? Meus pais concordaram, mas meu pai tinha exigências próprias em troca da adoção do meu sobrinho. Minha irmã teria que renunciar a todos os direitos sobre seu filho. Assinar um contrato declarando que ela não terá mais parte na família e mudar seu nome legal. Essa última parte realmente me surpreendeu. Meu pai foi tão longe a ponto de pagar pela mudança do nome dela para separá-la da família. Isso significava obter todos os seus documentos emitidos novamente, como diploma do ensino médio, diploma universitário, passaporte e qualquer outra coisa que tivesse seu nome. Tudo pago pelos meus pais. E como parte do acordo, minha irmã nunca poderia mudar seu nome de volta ou mesmo para algo semelhante. Meus pais não mediram esforços em nada nesse empreendimento. Minha participação também foi mínima, na melhor das hipóteses. Meus pais foram à Califórnia para comprar uma casa aprovada por minha irmã, mas ela não receberia a casa até depois que o bebê nascesse e estivesse em suas mãos. Ela ficou muito infeliz com isso, pois queria se mudar para a casa depois de assinar o contrato. Mas nossos pais não cederam. Deram uma semana para minha irmã assinar, e ela assinou na frente de um advogado em menos de 48 horas. Então, a partir desse momento, eu sou considerado filho único. Não vou dizer que estou feliz com isso, eu costumava amar minha irmã antes dela se tornar uma narcisista. Mas o que está feito está feito, e superei isso. Meus pais também rastrearam o pai biológico do bebê para que ele renunciasse aos direitos parentais também. Minha irmã descobriu que ele voltou para sua cidade natal no Arizona depois de tê-la abandonado, e meus pais foram vê-lo antes do bebê nascer. Ele não teve problemas em abrir mão dos direitos paternos após um teste de DNA confirmar que ele era o pai. Ele deve ter continuado em conluir com minha irmã, porque ele também queria uma casa e um pagamento como compensação para abrir mão de seus direitos, embora não fosse tanto, segundo me disseram. Meus pais compraram uma casa barata para ele em algum lugar e o pagaram. Este foi um bebê caro de se adotar. Mas, como meu pai disse, vale cada centavo para garantir que meu neto tenha um futuro. Meu pai vendeu um de seus negócios menores para um concorrente a fim de juntar o dinheiro sem realmente afetar suas outras finanças. O referido concorrente vinha fazendo ofertas a ele há anos e meu pai não estava tão envolvido nos negócios, então ele finalmente aceitou a oferta, mas apenas se eles mantivessem todos os funcionários já presentes, o que fizeram, e agora é o nome deles na placa. Mas meus pais não se importaram, porque eles adotaram totalmente meu sobrinho quando a criança nasceu. Minha irmã nem queria assegurá-lo. E ouvi dizer que ela até se referiu ao bebê como aquilo, o que foi além de cruel. Ela até admitiu que planejava vender o bebê em uma adoção fechada para outra pessoa. Se nossos pais não concordassem em fazê-lo, ela teria conseguido a casa e o dinheiro dela e depois cortaria o contato mais uma vez. Então ela se foi de nossas vidas para sempre e não é mais parente de nós. Minha mãe estava fazendo a maior parte da criação do meu sobrinho até encontrarem uma babá para morar e ajudar a compensar, já que estão envelhecendo. Eles precisavam de ajuda com o recém-nascido, especialmente quando eles se tornaram uma criança. Minha mãe está muito feliz porque meu pai deixou claro para ela que eles não cometeram os mesmos erros que cometeram com minha irmã. Sem favoritismo, sem incentivo a comportamentos ruins, sem mentiras, e a criança nunca conhecerá sua verdadeira mãe, pois ela está morta para nós. E se minha irmã tentar procurá-lo, estará em séria violação do contrato e terá que devolver a casa pelo seu valor monetário. Então, duvido que ela se dê ao trabalho de tentar depois da vez que ela apareceu grávida pela primeira vez. Minha irmã e eu só falamos mais uma vez ao telefone, e foi depois que meu sobrinho nasceu. Para constar, ela me ligou para se gabar e me repreender pela última vez. Eu disse a ela que ela era uma narcisista delirante que só queria me culpar porque é mais fácil para ela aceitar a realidade. Mas ela simplesmente reagiu com arrogância, dizendo que não importava o que eu dissesse. Ela acreditará no que quiser acreditar, e ela já havia vencido de qualquer maneira, pois conseguiu o que queria. Ela ainda tem uma boa carreira, muito dinheiro e agora uma casa. E tudo isso custou a ela um bebê que nem queria realmente. Ela pode viver como quiser agora, e não podemos fazer absolutamente nada a respeito porque não somos mais família. Desliguei e bloqueei o número dela, e estava fervendo de raiva. Mas não havia sentido em discutir mais. Do jeito dela, sim, ela venceu, mas a que custo? Ela não tem mais família e ninguém em quem confiar se as coisas derem errado para ela. Meu sobrinho não será criado como outro filho devido a uma diferença de mais de 30 anos entre mim e ele. Então, meus pais querem deixar claro que ele é um neto à medida que ele cresce e que nós somos sua verdadeira família. Nosso objetivo é garantir que ele nunca tem o desejo de procurar sua mãe biológica. Ela nunca o quis de qualquer maneira, e é melhor que ele entenda isso desde uma idade jovem, em vez de se esperar pela mãe que nunca a teve. Então, acho que é o fim. Se você criar seus filhos, você pode mimar seus netos. Mas se você mimar seus filhos, você terá que criar seus netos. Por mais desprezível que seja a irmã, o fato de ela ter conseguido o que queria e não se importar com nada além de si mesma, dá um fim amargo a esta história. Eu diria que me sinto mal pelos pais, mas eles a criaram para ser assim. O pai é igualmente culpado, e embora eu apoie suas ações em relação a ela quando adulta, tudo isso poderia ter sido evitado se o pai tivesse simplesmente colocado o pé no chão desde o início, em vez de deixar a mãe criá-la como uma criança mimada. Me sinto mal pelo sobrinho do autor. Ele poderá saber a verdade sobre sua mãe quando tiver idade suficiente, mas será uma coisa dolorosa saber que sua mãe não apenas não queria você, mas também essencialmente o vendeu por uma casa. Pelo menos a família e o bebê estão bem, e longe dela. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí 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 Tchau.